É, bora pegar o voo agora, saindo do aeroporto de Salvador, Bahia. Agora vamos voar, voar e voar. Meus amigos, meus amores, bora, vem comigo. Eu não sei até onde eu posso ir gravando, porque às vezes pode ter restrições. Bora, vem comigo, tá bom? Bora, vem comigo. Bora lá. Vou dar uma pausa aqui, pessoal. Partiu São Paulo, Campinas. Bora, pessoal, vem comigo. Partiu São Paulo, Campinas. Partiu São Paulo, Campinas. Partiu São Paulo, Campinas. Pedimos que permaneça com o sentafo em vilado durante todo o voo, reduzindo a movimentação a borda. Disponibilizamos o avô em gel próximo aos valentes, localizados nas partes janteira e traseira da aeronave. Pedimos que evitem informações de dias. Utilize a fonte de energia localizada abaixo ou à frente do seu assento para carregar seu equipamento eletrônico. Continuamos para o rosto de voo portável. Todos a bordo podem acessar GoOnline pelo QR Code à sua frente para assistir filmes e séries de graça. Confira também nosso novo conteúdo Viajando a Europa de Motorcom e conheça experiências e histórias de viagens pelo mundo. Os infones de ouvido aproveitem. A Go em parceria com a Elvicicla pioneira na compensação de resíduos descartados a bordo. Para cada embalagem descartada, investimos para que outras duas sejam recimadas. Reduzir o impacto ambiental dos serviços de bordo é parte do nosso compromisso com o planeta. Junto-se a nós, nos novos tempos para a Terra.